O que me deixou animado foi olhar pra aquela bancadinha, eu sei exatamente qual o primeiro projeto que eu vou fazer naquela bancada e eu tô animado. Chris, quero que abra as gavetas. Sim. E você tem um espaço de trabalho. Sim. Sim, são as gavetas do Chris. São gavetas. Vamos à obra. Ah, olha como tá organizado. Isso é ótimo. Eu sei, todas as coisas pequenas que a gente não sabia o que era, colocamos em caixinhas. Não, nem ideia. Fizemos o nosso melhor. Porcas, parafusos, fiação, variedade de pregos. Falaram que você gosta de parafusos. São parafusos muito frouxos. Os frouxos ficam aqui. Sempre, sempre guarde cada pequeno parafuso. Você não sabe quando vai precisar deles. Isso aí.